Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Você já deve saber que o cabeça de rolão determinou o bloqueio do X, o antigo Twitter em todo o Brasil. E aí surgem outras redes sociais para substituir o Twitter, redes sociais parecidas com o Twitter. E a que está ganhando bastante fama é a Blue Sky, porque ela é uma rede social descentralizada. E nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma conta na Blue Sky. Já tem uma galera famosa aqui, o Lula já está na Blue Sky, o Felipe Neto, o Duolingo. Então tem bastante gente aí conhecida. No Blue Sky eu vou mostrar como que você cria quase a mesma coisa que o Twitter mesmo. Até as cores é a mesma coisa. Então eu vou mostrar aqui para você poder continuar postando aí as suas groselhas na internet. Então vamos embora. Vamos lá, Signup. Então aqui eu coloco... Vamos ver. Vou deixar a Blue Sky mesmo. Aqui eu vou pôr o meu e-mail. Então vamos lá. Aí eu vou colocar o meu nome de usuário. Pode ser cripto na rotina. Então vai ficar assim. Cripto na rotina.bsky.social Então vamos lá. Next. Aí é para fazer o capt, né? Sim, sou humano. Clique no número maior que o valor de referência. 82, número maior 83. Clique no número maior que o valor de referência. 83, né? Beleza. Vamos botar. Isso aqui eu não vou colocar por enquanto para colocar uma foto de usuário. Então, basicamente é isso. Simples, rápido e fácil. Você tem um Twitter descentralizado agora aqui. Está tendo bastante gente, né? Olha que legal. Link Park colocou uma vocalista feminina. Interessante. Então, muita gente conhecida aqui. Você pode vir aqui em New Post. Colocar aí. Testando o Blue Sky. Eu posso selecionar. Se eu quero que todo mundo possa colocar uma resposta. Ninguém. Então, pode colocar uma imagem. O GIF. Mesma coisa. Você que usa o Twitter. Mesma coisa, tá? Então, vou até aproveitar. Até porque eu não estou usando o VPN. Então, eu não estou sem acesso ao Twitter. Então, eu vou usar aqui o Blue Sky para postar as minhas coisas. Então, está aqui. Vários perfis aqui. Está funcionando bem. O pessoal está usando. Então, bastante gente famosa aqui fazendo. Então, vamos ver mais coisas. Feeds. Então, eu consigo ver alguns feeds aqui. Listas. Se eu quiser fazer alguma lista de algum assunto interessante. O meu perfil. Se eu quiser editar. Editar perfil. Colocar o meu nome. Então, vamos colocar aqui. Cripto na rotina. Por exemplo. Posso colocar uma fotinha aqui. Uma foto aqui de capa também para o meu perfil. Beleza. Tranquilo. Muito bom. Não sei se tem aplicativo. Não cheguei a olhar. Mas aqui na web funcionando super bem. E é igualzinho o Twitter. Só que é uma rede social descentralizada aqui. Então, uma boa alternativa aí. Até que essa situação aí com o Twitter passe. Então, para o pessoal que gosta desse tipo de rede social. É bem interessante aí. O Blue Sky.